Frávio, vem cá chorar contigo. Mas, assim, tá limpando tanto esse bar que é de quê? Vai ter bairro funk aí hoje? Porque se tiver, ó, a gramurosa chegou! Não, hoje é o torneio de futebol inter-bandoleiros. Vai ter bandido, vai ter contelado aqui. Adoro! Adoro bandido. Ô, moinha, tu acha que agora eu consigo me consagrar como a bri-bri perigosa da comunidade? Mas você já nasceu perigosa. A gente olhava pra tua cara e falou, deu perigo. Vou botar aqui uma fraca. Perigo, o brito não reside. Tu concorda com isso, Frávio? Minha mãe tem razão no que ela tá falando. Eita! Que bonito, hein? Não, êxito não é. Ô, Brite, que história é essa, hein, que você tá gostando de bandido? Fala aquele minha cara, véi. Para de bobeira! Eu tava falando de nós, falando da gente. Mas nós não somos bandidos. É bandido sim. Que vocês roubaram as feiuras do mundo inteiro pra botar na cara de você. Ô, Frávio, eu escutei aí. Eu posso participar desse campeonato, véi? Você sabe que eu sou do campeonato. Menos! Menos, tá? Ó, um bocado de tempo que tu não vê uma bora. Ah, quem te disse? E aquela sunguinha minha vermelhinha que na hora que eu coloco ela toda cavadinha aqui, você sabe que eu fico com as bolas todas de fora. É feminino o campeonato. Ah, isso foi uma palhaçada, me desculpa. A nossa comunidade nunca retornei em nenhum? Nunca ganhou, mozinho, porque a mamacita aqui nunca foi participar, se é patomba-tomba. Ah, tá querendo documentário? É aqui, Patu. Ô, sogrinha, a senhora nem conhece os jogadores de futebol? Quem aqui não conhece? Eu já trabalhei na seleção brasileira de televisão. O quê? Sim. Fui lá que eu engravidei da Marraia. Quer dizer que o pai da Marraia era... Era de lá. Ó, mãeê, 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 ô caô, ô caô, explica essa história direito. Querida, eu vou explicar sempre que vem história, tá? Dani, era a Copa de 94, eu trabalhava de massagista, e eu fazia massagem no Romário, o baixinho. Dois minutos de massagem, o baixinho ficou gigante. Eu falei, ok. E não era só a perna, que era... A Marraia nasceu de uma massagem no Romário? Não sei se foi no Romário, se foi no Zinho, se foi no Cafu, no Tassarel, que eu também... Mas quem me impressionou, me recordo, foi o técnico. Ô, parreirão. Tu entendeu? Ô, mãeê, para de graça e para direito. Tu engravidou de quem? É, do Gandula, o Craig Gabi. Não, porque na verdade ele pegava a bola, mas era ele que fazia o gol. E aí numa décis, pegou a bola, eu falei, Gabi, gol. Esse ano, o Pará falou que vai levar o prêmio, hein? Que eles arrumaram aí uma jogadora a pé de ouro. A jogadora a prêmio dele é a Marraia. Marraia? É. Eu não quero Marraia se envolvendo com bandido! Marraia? Aproveita e fala com ela, ela tá na tua casa. Eu vou lá falar com a Marraia, e eu vou tirar essa história. Tchim, tchim, vuxitinha limpo. Ela tá na tua casa. Ela tá na tua casa. Se envolvendo com bandido! Marraia tá na tua casa dela. Marraia tá na tua casa dela. Marraia tá na tua casa dela. Você pode saber? Nossa! Que história é essa, porchat? De você fazer coisinha de concurso? De golzinho com o Pará? Marraia tá pirando que vai ser a nova Marta, amor. É, a Marta Taxi. Que é a única coisa que ela sabe fazer. Em primeiro lugar. Não lhe devo satisfação e moro no Conjunto Habitacional agora. Obrigada. É? Moro no Conjunto Habitacional? Então coma a comida no Conjunto Habitacional. Como é que é, brother? Como é que é? Se participar de concursinho, você nem tua mulher vai comer aqui dentro. Acabou. Olha, mãe. Pô, você sabe muito bem que a Sonora não cozinha. Mas eu cozinho. Tá ligado? Ele tá ligado. É uma dificultariazinha na minha frente ou... Uma raiazinha. Olha que também fica... Não fique animadinha não, Brito. Com esse negócio de vir um cento de casamento. Hoje é meu dia de casamento e eu não tenho o que comemorar. Mas o que é que tu não tem o que comemorar, mãe? Querida, casamento é igual plano de internet. Depois que tu assina, vem um plano melhor pra te deixar com a banda larga. Isso, mãe. Já falando besteira, essa hora da manhã é graça. E ainda, pra piorar, sempre tem alguém pra roubar teu wi-fi, né, vaca? Ai, mãe. Vai continuar batendo nessa tecla da Geralda com meu pai? Ele já voltou pra casa, eles já se separaram. Supera! Esquece isso, mulher. São águas passadas. A única coisa passada nessa comunidade é tu, que já passou da validade. Ai, olha só, vocês vão me dar licença, tá? Faz uma coisa pra mim, manda um beijo pro Moacir. Geralda, Geralda, tu gosta, né? Tu abre teu olho, hein? Que olho que ela vai abrir, só soldar a cara, porque o olho de Tandera tá fechado, ó. Mãe! Tô sem paciência, ô... Tandercat. Ê, galerinha! Uhul! Bom dia, minha família querida. Adivinha só quem juntou umas economias e um dinheiro e acabou de tirar a habilitação de moto? Forra! 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 Oi, Ulrich! Eu não acredito, tu passou na prova! Foi! Fábio só faz uma coisa, ou ele tira a habilitação ou ele comprou automóvel. Vai andar com quem agora? Só com habilitação? Ô, sogrinha, pro seu governo, deixa eu contar pra você, Marraia me emprestou a motoca dela pra eu trabalhar, minha filha. Achei! Ô, Brit, eu tô até imaginando eu na moto igual Beyoncé quando bate o vento no cabelo dela, sabe? Aí eu vou achar... Ora, seguleiros! Ora, seguleiros! Eu vou fazer o maior sucesso, Brit. Minha delícia! Minha musa! Vocês são muito felizes? O que é? Ô, sogrinha, nosso relacionamento, ele inspira as pessoas, não é? Ele inspira as pessoas? Ai, amor! Inspira é ficar solteiro, né? Ai, sogrinha! Vou falar um negócio pra você, viu? Oi, gente, cadê Canário? Queria tomar uma aqui agora? Ah, não quero, vai servir pra você. Boa! Eu quero a chave do bar. Vamos comemorar, amor! Não, gente, falar com vocês, o preço da gasolina tá alto demais, sô! Nossa senhora, eu tá com 50 reais! Aí eu fui abastecer a moto, né? Falei com o frentista assim, ó, bota 50 reais aí. Esperando que na semana inteira eu ia usar o tanque de gasolina. Na hora que eu fui despedir dele, ele falou até amanhã. Ah, não! Caraca! Que isso? Será que despedia 50 reais? Lutador! Agora, olha aqui. Sancho, assim. Deixa pro Sancho. Olha aqui, só uma coisa, é... Eu só não tô entendendo, Vilso, onde, em que lugar do pretérito perfeito você conseguiu 50 reais. Ô, Sogrinha! Não é pra me gambar, não. Mas eu tô entregando frango assado no centro. Chupe essa manha, né? Ó, parabéns pra você que está entregando frango assado, tá bom? Porque quando vocês vão fazer frango assado de vocês dentro do quartinho lá da galinhona aqui, ó, aí não me paga porra nenhuma. Portanto, eu quero um frango. Quando você for trabalhar, me traga um frango. Eu quero batatas curados, batatas fritos e farofa no cu do frango, tá bom? Eita! Pode deixar comigo, Sogrinha. Nossa! Brity, eu vou, mas eu volto, hein? Tá, amor! Esperando! Agora, eu na moto. Vai, Dery! Vai! Ai, Dery! Isso é meio que tardando muito. Eu vou tirar esse negócio da minha cara, hein? Não! Calma, não! Eu não vou tirar... Meu Deus do céu! O quê que vocês fizeram com o meu cabelo? Olha o estado do meu fio! Não, querida, calma. Eu fiz, ele já tava tão fino, mas tão fino que se ele afinasse mais, ele cantava no The Voice. Peraí, peraí, peraí! Desse jeito... É Ângela? Não! Tu tá recebendo gente do morro rival aqui? Ô, Maicon, como é que eu tenho coragem de fazer uma coisa dessas comigo? Teu próprio namorado, Maicon? Mas eu tenho um xixizinho! Para tudo! Você é namorado do Pará? Olha que merda que eu me meti nessa. Olha só, agora eu tô entendendo toda essa confusão. Isso aqui é uma armação pra mim, não é isso? Não, não. Vocês podem ficar tranquilos que vai ter volta, hein? Olha, vocês acabaram de arrumar uma guerra com o meu morro. Nada, manda um recado lá pra Pacotinho, que eu não vou arregar pra aquele cara, não. Ai, tu acha que Pacotinho manda em alguma coisa? Eu que sou a dona do morro? Olha aqui, tu te prepara, hein, Pará. Tu te prepara. Tem medo de tu não, Raul. Calma aí. Calma aí, Bibi perigosa. Calma aí. Vou fazer igual. Vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos resolver isso. Você precisa garantir esse trabalho. Vai, querida. Vai, vai, vai. É, cheia de barra. É, cheia de barra. Deixa eu falar. Infelizmente, aquela vagueia de emprego que eu te pedi, eu não vou precisar mais não, tá? Não, e agora eu tô... Eu aposentei pelo INSS, meu ombro tá... Deu um problema aqui. Eu não tô... Fombrite. Angela, por favor, eu te peço, não faça isso. Olha que tu arruinou com o meu casamento, entendeu? Não, querida, é uma pessoa que também se envolve com uma pessoa chamada Pacotinho. Não, tudo bem. Eu sei que tem gente que não é 3G nem 4G, mas preenche tua banda larga, mas... Moça! 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 Ô, moça! Moça, não vai embora ainda não. Peraí. Ai, ai, deixa eu pegar um fôlego. Eu acho que eu posso te ajudar, hein? Eu vou fazer um penteado de noiva no seu cabelo e eu não vou cobrar nada por isso. Lá na cidadezinha que eu morava, eu fazia penteado nas noivas. Você acredita? E elas gostavam? Não, querida. Casamento à cega. É só descobrir na hora do casamento. Ô, Wilson, mas isso é verdade? Você tem foto? Tem como provar isso? E eu tenho necessidade de mentir? Não sei. Aqui, ó. Deixa eu ver. Olha isso. Meu Deus! Você que fez. Eu que fiz. Olha esse aqui, ó. Fiz a trança embutida que ela foi embutida, 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 embutida. Embutiu até o furigo da mulher. Meu Deus! Olha aqui, Brigitte. Com a mais linda. Amor! Cátia, tu nunca me farou que tu fazia essas coisas lindas. Olha, tudo bem, tá bom, Michael? Mas olha só. Se eu não gostar, eu não te pago, hein? Muita expectativa. Muita expectativa. Nossa, eu tô ansiosíssima. Esse programa do GNT é super bonito. Gente... Um acabamento. Ele tem a manha do acabamento. Não. Tá matando a menina intoxicada. Peraí, gente. Vocês não estão preparados. Porque eu tô preparando aqui pra ela, não. Meu Deus do céu. Economiza no produto. Posso ver? Meu Deus! Nossa! Meu Deus! Eu não espero. Beleza? Com licença. Esse daqui, na verdade, seu Barba, ele é o segurança aqui da casa, né? Claro. Ele pode ficar ali fora só de bracinho cruzado que ele espanta até a assombração. Minha sogra é engraçada, né? Almoço, tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo bem. Eu sou representante da Tracker F. E aí, eu vi aqui... Você não quer comprar essa câmera, não? Né, Brit? Tô vendo aqui, ó. Vem cá, você não quer comprar, não? Rapaz, a minha câmera tá com problema de bateria. De repente, a sua pode resolver. Deixa eu testar ela, né? Pode testar. Deixa eu ver. É boa mesmo, ó. É... Ó, vou mandar pro senhor. Ó, essa câmera é ótima. Ele já vendeu tudo, né, amor? Não, amor. Ainda tem um montão... Ai! É de pedido ainda. As pessoas estão pedindo muito. Tem um montão de pedido. Não, não, não. A imagem é ótima. Eu vou ficar com ela. Você vai ficar? Nossa senhora dos boletos pagos. Obrigado, Jesus. É a primeira que eu vi. Quanto é? É R$299,99. 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 Vai pagar em dinheiro? Vai pagar em dinheiro. Toma R$300,00. E não precisa troco. Pode ficar. Deixa eu não ficar com troco. Vambora comprar um açaí. Vou ver. Vai. É que eu estou rindo porque tá muito curioso, né? Você vai sair daqui, tá bom? O quê, mãe? Vai sair daqui. Vai sair daqui. Caraca, eu vou pedir pra bater porão. Tá. Vou botar granola. Vai, Brit. Vamos sair. Brata na minha casa, eu vou te dar o chá vendado. Brata na minha casa, eu vou te dar o chá vendado. Toma, toma, vá por vá. Aqui na comunidade, a gente tem muitos pontos turísticos. O próprio bar do Canário é um. Caso que eu queria, ele é um bar. Cinco estrelas. Cinco estrelas? É que as cinco pessoas que comeram aqui levaram tiro e viraram estrela. Não tem nada disso não. Você quer alguma coisa? Pode pedir. Não, não, não. Eu já comi. Obrigado. Tá. Desculpa. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Algum tipo de entrevista pro Globo Rural? Ai, mãe. E aí? Hein? Você tá pronto pra botar o microfone na minha lapela? Não, não. Eu só tô fazendo um levantamento. Eu sei da vida de toda essa região aqui da comunidade. Não da ala ali da Alzira, não domino. Mas esta... Eu sei da vida de Prábio. Sim. Ele tem 18 centímetros. Ah, eu sei também desse casal aqui. Vamos lá pra dentro. Eu te conto um pouco mais. Eu te conto de uma maneira mais explícita. Vamos lá pra dentro. Vem. Pode vir. Vem. Ah, então, viu? Arnaldo, eu queria poder estar contigo. Eu queria poder exercitar. Eu quero o seu bem. Eu quero o seu corpo. Eu quero o seu pé. Graça! Eu ouvi. Eu ouvi. Que brincadeira é essa, graça? É, fique esconde. Porque eu sempre procuro. E tá sempre escondida. Ah, por favor, mocia. Que saco. O que é isso? Será? O que você tá fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Eu vim aqui porque eu ouvi você falar isso. Que bom. Então... Pode sair. Já ouviu? Pode sair.